Se eu engravidar a culpa é sua não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu a minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado, é nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse voa e vem Você engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Que isso? Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tcheca Que isso? Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na pepeca O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Entra seco, sai molhado, entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado, é nesse voa e vem Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado É nesse vai e vem Vai, vem, vai, vem Vai, vem, vai, vem, vai, vem É nesse vai e vem Mais uma vez você acreditou em bop Mais uma vez você bateu no neurose Mais uma vez você tá aqui Mas não foi por amor e sim pra discutir Não vou aguentar mais Toda vez uma dor de cabeça Infelizmente tem que ser assim Deixa eu viver e me esqueça Não acredito mais, amor Agora quero ousadia Compromisso virou besteira Quero festinha todo dia Não acredito mais, amor Agora quero ousadia Compromisso virou besteira Quero festinha todo dia Não acredito mais, amor Agora quero ousadia Compromisso virou besteira Quero festinha todo dia Mais uma vez você acreditou em bop Mais uma vez você bateu no neurose Mais uma vez você tá aqui Mas não foi por amor e sim pra discutir Mas não foi por amor e sim pra discutir Não vou aguentar mais Toda vez uma dor de cabeça Toda vez uma dor de cabeça Quero festinha todo dia Não acredito mais, amor Agora quero ousadia Agora quero ousadia Compromisso virou besteira Quero festinha todo dia Quero festinha todo dia Sento pros amigos da boca Sento, sento pros amigos da boca Sento, sento, sento pros amigos da boca Sento, sento, sento pros amigos da boca Rosa, rosa nos amigos da boca Rosa, rosa nos amigos Penedor, bique tá tocando e vai te enfiar o massagem Penedor, bique tá tocando e vai te enfiar o massagem Tenta passar sarra, chorta na ponta do bico Tenta passar sarra, chorta na ponta do bico Vijo a jereca quando vejo o papá Eu sento pros amigos da boca Sento, sento pros amigos da boca Sento, sento pros amigos da boca Sento, sento pros amigos da boca Eu sento, sento pros amigos da boca Vijo a jereca quando vejo o parafá Eu sento pros amigos da boca Sento, 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 sento pros amigos da boca Vijo a jereca quando vejo o parafá Eu sento pros amigos da boca Pista xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Pista xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Rossa, roça nos amigos da boca Rossa, roça nos amigos Benditor, vi que tá tocando e vai me enfiar a maçaria Benditor, vi que tá tocando e vai me enfiar a maçaria Tenta passar, jota na ponta do bico Tenta passar, jota na ponta do bico Então brota na minha base que hoje vai rolar Mas não vende calcinha pra eu não preciso atirar Te arrume meu barco pra tu ficar à vontade Só de ver se os tatu já me matam de vontade Postando que quer foder, botando que quer transar Então brota na minha base que pior que eu vou te dar Postando que quer foder, botando que quer transar Então brota na minha base que eu vou te fazer gozar Postando que quer foder, botando que quer transar Então brota na minha base que pior que eu vou te dar Postando que quer foder, botando que quer transar Então brota na minha base que vai rolar Eu já tô na tua porta, eu tinha pra entrar Mas baby não se engane, eu não sou de namorar Arruma teu barco, vai rolar a sacanagem Depara pra piraca que eu vou saltar com vontade Postando que queria foder, botando que quer transar Agora tô na tua base, na tua pique eu vou saltar Postando que queria foder, botando que quer transar Agora tô na tua base, na tua pique eu vou saltar Então brota na minha base que pior que eu vou te dar Então brota na minha base que hoje vai rolar Mas não vende calcinha pelo que quiser tirar Te arrume meu barco pra tu ficar à vontade Sobre esses tatos já me matam de vontade Postando que quer foder, botando que quer transar Então brota na minha base que pior que eu vou te dar Postando que quer foder, botando que quer transar Então brota na minha base que eu vou te fazer gozar Postando que quer foder, botando que quer transar Então brota na minha base que pior que eu vou te dar Postando que quer foder, botando que quer transar Eu já tô na tua porta, eu tinha pra entrar Mas baby não se engane, eu não sou de namorar Arruma teu barraco, vai rolar a sacanagem Repata a piraca que eu vou sentar com vontade Você que queria fudor, você que queria troncar Agora tô na tua base, na tua pique eu vou sentar Você que queria fudor, você que queria troncar Agora tô na tua base, na tua pique eu vou sentar Cabelo e o que, cabelo e o que, cabelo enrolado Sorriso apaixonante, quase que eu caí no lar No primeiro encontro era só e não sei se eu falamos até namorar Um iludindo o outro, dois cretinos Pela som aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Sentada hoje tem de novo Ela só aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Serada hoje tem de novo O PL vai falar, tu não confundiu o copo Só ficaram uma vez, nós vamos namorar É um letra, seu massa, não pode se apaixonar Vem pra minha casa, que hoje vai rolar Tá fugando pai na mãe, pra gente poder curtir mozão Cê tá aqui, mozão, cê tá aqui Tá fugando pai na mãe, pra gente poder curtir mozão Cê tá aqui, mozão, cê tá aqui